O portal AgroLink conversa com o Dirceu Gassen, que é engenheiro agrônomo e vai nos falar um pouquinho mais sobre a cultura de arroz, que inicia a semeadura no período de setembro e outubro. Tudo bem? Tudo bem. O arroz é uma cultura extraordinária de potencial de produção. E esse potencial de produção, basicamente, tem relação com o manejo, com a gestão da planta. Nós podemos pegar alguns princípios. Por exemplo, cada panícola de arroz tem capacidade de produzir 100, 150, até 200 grãos. Vamos fazer um cálculo simples. 400 panícolas com 100 grãos, nós vamos ter 40 mil grãos. 1 mil grão pesa 25 gramas, 40 mil grãos vão pesar 1 quilograma. Conclusão, com 400 panícolas por metro quadrado, cada panícola com 100 grãos, nós vamos ter num metro quadrado 1 quilograma de grãos de arroz. Isso significa 10 toneladas por hectare. Agora, se nós quisermos aumentar a produção, nós podemos aumentar um pouco a população de panícolas ou aumentar o número de grãos por panícola. Então, se nós fizermos um cálculo simples outra vez, 400 panícolas por metro quadrado, com 150 grãos por cada panícola, nós vamos ter 60 mil grãos, nós vamos ter 15 toneladas por hectare. Portanto, a qualidade da lavoura, o potencial de produção da lavoura, se define na semeadura, porque o principal componente da produção é o número de panícolas por metro quadrado. E esse número de panícolas se define no momento da semeadura. Nós estamos colocando aí 70, 80 sementes num metro de fileira. Isso quer dizer, nós estamos colocando uma semente a 0,8, 0,7 centímetros. O que acontece na lavoura? Nós temos seguidamente 8, 10 sementes juntas e espaços de 10, 15 e até 20 centímetros sem plantas. O número total de semente foi colocado em todo o metro. Entretanto, não deu origem à plântula em cada espaço que deveria germinar e estabelecer. Então, se nós fôssemos conversar e discutir com o agricultor pensando como planta de arroz, o principal processo que nós devemos e podemos melhorar é a qualidade de semeadura e estabelecimento de plântula. Primeiro ponto, semente sadia com um bom poder de germinação. Semente, não grão. Segundo, qualidade de semeadura. Colocando toda a semente a 3 centímetros de profundidade e o suco fechado. E não sementes algumas na superfície, pegando solo ao meio-dia, umidade à noite. E outras sementes a poucos centímetros, a 6, 7 ou 8 centímetros de profundidade. Então, colocar a semente bem distribuída e fechar o suco. Esse é o processo mais importante para estabelecer o potencial de produção da lavoura. Depois, nós vamos ter, naturalmente, o número de grãos por espiga, ou por panícula, ou por cacho. Então, esse é definido na fase de diferenciação do primórdio floral. Ou seja, primeiro nó visível. Quando o arroz está aí com 35 centímetros de altura, quando nós percebemos na base da planta o primeiro nó, dentro deste nó, nós já vamos, se nós fizermos um corte, perceber a panícula. Nesta fase, de acordo com a fertilidade do solo, de acordo com a competição com plantas daninhas, de acordo com a nutrição dessa planta, ela vai colocar mais grãos ou menos grãos. Então, esse é o segundo componente de produção. E o terceiro é enchimento de grão. O enchimento de grão de arroz se completa em três semanas. Logo depois da floração, quando toda a panícula já floresceu, na hora que a planta já definiu, no momento que definiu, quantos grãos vai ter em cada panícula, isso de acordo com a fertilidade do solo, com a sanidade das folhas, nutrição disponível, armazenados na folha, a planta vai transferir os nutrientes da folha para encher grãos. É um processo muito rápido. Mas a construção do potencial foi definido antes, na semeadura. Então, senhores, no momento da semeadura, outubro, novembro, nós devemos realmente pensar como semente e pensar como planta. Distribuir uniformemente as sementes, colocar numa profundidade igual todas as sementes e fechar o suco, dando condição de germinação igual, não permitindo espaços sem plantas e também plantas agrupadas. Esse é o principal processo que ajudará a lavoura a produzir mais. Depois, é nutrição equilibrada e a manutenção da sanidade da folha até o enchimento do grão. E eu preciso, em cada planta de arroz, em cada colmo, eu necessito de, no mínimo, três folhas sadias, bem-nutridas, para garantir 15 toneladas por hectare. Obrigada. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.